Música Dona Maria conheceu a mensagem adventista há pouco tempo, mas quando ela recebeu a primeira visita do pastor da região, o ministro de Deus ficou chocado com o que viu. Eu percebi que a casa dela não tinha condições de sobreviver ali dentro. Realmente estava caindo aos pedaços, chovia dentro, o esgoto brotava e quando eu voltei para a minha casa, eu não consegui dormir à noite. Como que eu poderia dormir bem e de repente uma irmã da minha igreja, ou uma pessoa, um ser humano, viver da forma que ela estava vivendo? E como você pôde acompanhar nas imagens, o projeto Missão Caleb e os irmãos locais estão fazendo a diferença para essa filha de Deus. E aí então o Distrito Universitário, na qual eu sou pastor, juntamente com o projeto Caleb e a Adra, nós nos envolvemos para criar essa situação de beneficiamento, no caso, para a irmã Maria. Com certeza será uma casa que trará dignidade a ela e a sua família. A casa começou a ser erguida durante a Missão Caleb e o objetivo é entregá-la até o dia 3, inclusive imobiliada. Eu não tenho nem como agradecer a esse jovem. São pessoas muito queridas, muito boazinhas, muito amadas. A construção é supervisionada pelo irmão José, que também é um Caleb. Os jovens ajudam no que é possível e não querem parar até terminar toda a obra. Olha, a gente até pensou em parar um pouquinho uma semana antes, mas eles não querem ir embora, porque realmente eles viram a importância de ajudar o outro. Essa corrente do bem, que é essa corrente que vocês podem ver aqui hoje. Ou seja, quando eu transmito o bem, e é isso que ele sabe fazer de melhor. Esses adolescentes, esses jovens, têm o coração na obra de Deus. E eles aprenderam de Jesus, né? Primeiro ministra as necessidades, depois pode dizer, vem e segue-me. Eu não sei o que seria de mim se não fossem essas pessoas de Deus, né? Esse povo que estão me ajudando. Os jovens estão felizes em ajudar a Dona Maria, felizes em ajudar o próximo. Eu acho que a gente fazer o trabalho evangelístico é muito mais do que você está pregando. Você também está podendo ajudar a comunidade. E aqui tinha uma família que precisava muito da nossa ajuda. Eles viviam em condições, assim, lamentáveis. E essa casa aqui vai estar ajudando, certamente, essa família a ter uma vida melhor. Talvez um relacionamento com Deus melhor e também uma saúde melhor. Dedicar um pouquinho do meu tempo, 15 dias para Deus, é muito pouco diante das bênçãos que ele me dá. Aqui no Caleb a gente tem a oportunidade de fazer vários trabalhos, né? Principalmente aqui na casa, Jesus nos ensinou que a gente tem que ter amor pelas pessoas. Então não é só participar do evangelismo à noite, é muito mais do que isso. E acho que ser Caleb é isso. É ajudar, fazer coisas que a gente não faria normalmente. E ajudar pessoas que não teriam oportunidade de fazer isso sozinha. E ajudar pessoas que não teriam oportunidade de fazer isso.